E aí 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 e eu pensei que aqui ia dar ó o E aí E aí e aí e aí só falta o chapado passou lá ó Você é mountain bike, porra! Caralho, olha isso! Ele foi fechando o caminho, cara, não dava não! Aqui! Ô viado, olha o meu pé! Calma aí, seus arrombados! O filho da puta ainda veio fechando o caminho de lá pra não passar! F***, mano! Eu pensei que aqui ia dar... Vai, vai! Bota por aqui, bota por aqui! Ai! Caralho, a minha trava aqui! Travou? Ih, cara! A chuva! Calanqueado!